O dia em que eu te vi, o muguet em bomé, o muguet em bomé, lá ao longe das nuvens, onde os oiseus chanteiam, onde os oiseus chanteiam. Olá, amigos, tudo bem? Então, continuamos a nossa busca por conhecer mais e mais em relação às fragrâncias. Hoje vamos visitar a Natura de novo. Hoje estou com Luna Rosé. Você está em Chivas Sentes e eu já vou. Então, vamos ver o que este perfume pode me revelar. Interessante, hein? Este perfume, ele abre seco. Lembra, ele lembra o aroma de uma rosa, cor de rosa. Pimenta levemente doce, levemente mentolada. É um perfume cremoso, um pouco terroso. Pimenta leve, já logo na abertura. Aos poucos, eu posso sentir um certo aroma forte dentro dele. Mas é bom. Amadeirado. Impressão de masculino. Já logo entre 5 e 10 minutos você poderá observar isso. Uma planta úmida. Atrás da composição de acordes, flui, assim como um aroma verde. Um certo acorde de coco ao meu nariz, que dá um tom, um pouco, pouquinho de sabonete. Limpo por cima, um pouco sujo por dentro. Baunilha está vindo, dá suporte para um cítrico, limão ou lavanda. Eu observei que com 15 minutos, a base, que tem uma base de âmbar, já começa a ser mais pronunciada. Chega mais rápido esta base. Um fundo, de certa forma, resinoso. Esta base, ela é interessante porque ela tem almíscar também. Não é algo extremamente forte, mas está ali. Está ali. Madeiras parecidas com o que eu já vi em alguns perfumes do Boticário. Alguma coisa assim. Lembrança, não o que sejam as mesmas. Depois de uns 35 minutos, uma hora, dá para se sentir algo como sendo terra. Levemente verde. Novamente, úmido. Um perfume que, na minha forma de ver, expressa bem esta parte da mulher em si. A mulher que é, a mulher que é, a mulher que é úmida. Água. É um perfume de baixa projeção. Mas, vez por outra, ele pode ser sentido com leveza. Uma aura mais persistente também. O aroma doce que ele tem, olha, pode ser sentido o tempo inteiro. É um perfume, diria, elegante. Doce, seco, elegante, de construção simples e tende a ser linear. Ele é bom. Ele é bom. Não é ruim, não. Mas acho que ainda carece de uma certa maturação. Ou seja, ele tende a ser um perfume mais jovial. Para jovens. Eu esperaria do Luna Rosset, algo um pouco mais amadurecido. Um pouco mais atirado. Ele se comporta muito bem. Talvez, até bem demais. Porque, por um lado, ele leva a gente a pensar que ele vai crescer. Porque ele tem uma elegância. Ele tem também, por horas, um frescor. E, ao mesmo tempo, eu sinto ele retido no reino da branca de neve. Ou seja, é um perfume que traz uma aura de pureza, de castidade, de clausura, que está querendo ali se libertar. É um perfume que, eu diria, em flor. Um pouco antes de ela chegar à sua exuberância. É o perfume da menina, tornando-se mulher. Mas ainda sentindo-se menina. Uma menina que nem uma gazela, por vezes, pulando, alegre, cantarolando. Por horas, ele me parece que é um perfume que vai ao teatro para assistir a uma ópera. E, ao mesmo tempo, está cantando lá, lá, lá. Então, é um perfume que, eu diria, sim, você pode ir a apresentações, ao teatro, ao cinema, num evento comemorativo, ou ainda utilizado numa fina tarde de sol ou durante o outono. Apesar de forte, de certa forma, presencial, e demonstrando um lado da terra, o tom meio de sabonete que ele evoca, esse tom de sabonete que ele evoca, que vem dele, provoca sensações limpas, claras. e como tende a ser jovem, traz uma leveza para quem usa e também uma leveza para o ambiente. Este luna rocê, ele combina bem com luzes. Eu o vejo em meio a prata, luzes, prata, com brilhantes, com pisca-pisca no ambiente, com espelhos. O companheiro dele é, na realidade, situações em que a reflexão da luz é ampliada. Exemplo, shoppings. Exemplo, lojas iluminadas com suavidade, mas não sombrias. Sombrias, lojas de rock e tal, é mais sombrio. Ele não. Ele necessita de reflexão. É luna. Ele brilha, mas não tem a luz própria. Ele necessita de algo. Então, não é um perfume exatamente para a noite, se esta noite tiver pouca luz. É um perfume para a noite iluminada, a noite com estrelas. Aí sim, ele vai bem. Então, não pense em termos de luna aqui, como sendo algo que sai por entre nuvens carregadas, misteriosas. Não. Ele é um outro luna. Ele é aquela lua que radia luminosidade, porque recebe, porque reflete. Ele, em si, eu diria, tem uma alma rosa-prata. Não é um perfume da mulher poderosa. Isso você tem que ter em mente. É um perfume da filha da mulher poderosa, cuidada, tratada a mimo. Dependendo da sua idade, acima de 20 anos, As pessoas tenderão a te ver como uma pessoa que tem inocência percorrida pelo corpo e pela mente. Bom, este perfume, ele se apresentou a mim como ter uma vida entre 4 a 6 horas. E uma projeção entre 2 a 2 horas e meia. Neste ponto, ele começa, então, a adquirir um tom de talquinho à medida que a base se acalma e ele fica rente à perna. Finalmente, este é Luna Rosé para mim. Essa é a minha visão sobre este perfume. Ele é bom. Não se esqueça, Perfume Point, Facebook, lá onde vamos conversar a respeito de perfumes. E há muita gente nova para você conhecer e fazer amizade. Tá bom? Grande abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.